Eu vim de longe O povo que não deixa pra depois Sou de onde agarra o boi A unha nunca rasgar Não tive escola, não escrevo, sou grosseiro Porém eu sou brasileiro Neste céu azul de anil Durmo em bacheiro, estendido no pedregulho Mesmo assim eu me orgulho de ser filho Do Brasil Perdi meus pais, cresci no mundo sozinho Andei por muitos caminhos Sempre escolhendo o melhor Passando fome fui vivendo e aprendendo Devagar fui entendendo Que a verdade é uma só Tô feio com a onça Certo dia na cancela Perseguindo uma vitela Cuja mãe tinha morrido Só sei dizer que a nossa luta foi tão feia Sangue que manchou a areia foi do animal vencido Como a serpente que ninguém chegava perto Na tocaia no deserto Quatro homens fui topar Quatro sujeitos Quatro cabra indecente Tombaram na areia quente Sem ter tempo pra rezar Segui no rastro de um sujeito macumbeiro Que tinha dez cangaceiro Mais veloz do que um puma Cruzei fronteira Sem temer nenhum fracasso Na justiça Meus braços de zordeiro Não se apluma Você seu moço Que só vive na cidade Não conhece a verdade Que se passa no sertão Aonde o homem Faz a lei na pura bala Onde a gente nem não fala Pra não perder a razão Foi cara a cara Feito a feito Frente a frente Eu vi tomba dois valente Dois caboclo valentões Brigaram tanto Por causa de um ordenado Um deles era empregado E o outro era o patrão Quem fere a ferro Com ele vai ser ferido Por Deus nada é esquecido Liberdade, paz e amor Só a justiça Vence no juízo final Quando tudo for parar Na balança do Senhor Vence no juízo final Vence no juízo final Seu Deus